Quando que foi a sua primeira troca de tiro com resultado morte, você lembra? Uma ocorrência que eu não gosto muito é de comentar, eu nunca guardei data de tiroteio, de quantos eu matei. Não, não quantos eu matei, mas a primeira vez que você teve um tiroteio, qual que foi a sensação? Uma que foi legal pra caramba, os caras roubaram um banco no Ipiranga, vieram em dois carros e vieram pro Parque Novo Mundo, roubaram o Bradesco do Parque Novo Mundo. Aí vamos lá, criatura, os caras estavam numa rural, em 1900, aí os caras foram se esconder, antigamente era Olivetti, hoje é o shopping internacional, em frente tinha umas casas velhas, tinha uns negócios, os caras se esconderam dentro de uma oficina mecânica. Aí começou a troca de tiro, pau, 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 rota, quinze, quinto, acho que foi três ou quatro pro saco, e dois em pé e recuperamos um dinheiro e tal, aí foi uma ocorrência linda demais. E quando eu caí do telhado também em 83, roubo... Qual o telhado, porra? Roubo a padaria, os caras estavam em cima do telhado, dava só pra ver a perninha dele assim, o cara saiu dando tiro, abri as pernas, dei, acertei e afundei no... Nessa época, meu filho mais velho tinha três meses, foi em maio de 84. Caralho. Essa eu lembro bem que até quando eu caí assim, eu tentei me segurar nos ferros, tal, desmaiei. Aí quando eu cheguei no hospital, meio tonto lá, a mão toda zoada, aí falei pro médico, falei, ô doutor, não deixa eu morrer que eu tenho um filho pequeno pra cuidar. Não tem jeito, a gente sempre pensa nos filhos, né, meu? Sempre, sempre. Sempre pensa nos filhos, cara. Pô, tá chegando coisa aqui boa, hein? E balear...